E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mais Nem tentar segurar minha lágrima Que eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai me enganar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não nos gosta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra não dar porrada Deixa eu te superar É repertório daquele jeito R.E.M. E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem tentar segurar minha lágrima Que eu não controlo o meu coração Que eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita, 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 meu amor Vem! Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagarzinho, viu? Não me enganar com suas revoadas Não me enganar com suas revoadas Segura o dedo nesse celular E quem tá pronto Já errei eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não vou contra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ai, manda Te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas cê não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo Eu não casei contigo Tá dormindo de costas Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre contigo Mas eu sempre contigo E quando vejo eu Pelados 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo Eu sempre contigo Com o teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende E tem quem não se entenda naquele rito Eu não vejo Eu não vejo É hora de eu chegar em casa Pra me entender com o Mirelli E olha que eu não tô brigado Mas eu vou inventar uma briga Qualidade absoluta Faz tempo que a gente não se toca Eu tô trazendo contigo Pra dormir de costas Nosso amor Eu vou embora, viu? Diga Diga No teu corpo suado Minhas mãos E a gente se entende Pelados 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo Com o teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende Pelados Pelados Não sou Com o teu corpo suado Com o teu corpo suado Que eu não sou Com o teu corpo suado Pronto Vou chamar repertório novo Do CD novo, hein? Música Nova Daqui a pouco Vou chamar TBT Pra galera beber Bora atualizar esse repertório Que a Lagoinha Pé direito, irmão Vamos Chama! Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Tem que dar conta, viu? Se não dá conta Aquele rapaz chamado Ricardo aparece E é perigoso LL, autorização, qualidade, amizade Vem lá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Como? É que eu ainda sou... Veja, 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 veja Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou... Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Repertório novo Alagoinha Vai Quem ama Bora mais uma Quem ama Quem ama dá valor Imensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você num instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante E amigas Nilda Beijo, Nilda Noelber Mello Aquele abraço William Mello Em Nildo Santos Aí galera Diz de Rio Quem ama dá valor Imensa no que faz Quando existe amor O coração não cai O coração não cai Tô sentindo você num instante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Ela conhece Se resolver trocar amor por um instante Termina, termina Termina, termina Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Declaração de amor Chefinho C10 Moral de Irará O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo e você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando o falo fácil você grita A gente briga mas nunca termina E logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Vem, vem, eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Pois o meu coração é seu Tordinho seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu É muita paixão Tordinho meu Júlio Deguda e prozeções Renato Scamaladas Presente Tamo junto Meu parceiro É uma estona Que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo e você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga mais o catequina E logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto E aí? Depois, depois, depois O meu coração Todinho o seu Seu coraçãozinho é Tordinho o meu Meu coração é seu Tordinho o seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho o meu Pra cantar com o coração doendo aí, ó Vamos apanhar! É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar Coitado desse coração R.M. Zononização Qualidade absoluta O ruim é vir É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humano Que me dê a vida e que me compradinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, meu Deus, me diga Deixa a Bahia, deixa a Bahia, deixa Meu coração virou um saco de pancada Não, cansa de apanhar Coitado, coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não, cansa de pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Não, cansa de apanhar Coitado desse coração É pancada, meu amigo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração Ele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e verdade Que se atrai do jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E cachaça tem o mesmo efeito E te enfriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração Ele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e verdade A gente é feito imã e verdade A gente é feito imã e verdade E não adianta superar E não adianta superar Você vai recair Você vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar E o teu maior vício é me amar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você no lado eu canto É o erro que me canto Pra errar de dor E no seu aperto verde Meu coração no vermelho Vai sofrer e dor Mas como é que não erra Se o seu beijo é o mais gostoso Será que você não faz amor? Você aperta, tá bom? Vamos! Você não olha a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale vindo Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Você não olha a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale vindo Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Você não olha a gasolina do meu carro Você não olha o canto É o erro que me canto Pra errar de novo Se eu aperto um beijo Meu coração no vermelho Vai sofrer e dor Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Com o planeta Terra Se na cama cê não faz amor Se na cama cê não faz amor Tá bom Vamos! Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Se eu ou é você Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale vindo Não sei quem vale vindo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale vindo Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá Descendo Ronaldo Brilha muito do Corinthians Brilha muito do Corinthians Toma! Vai! Agora toma um a gente Pra ver se aguenta o peso Segura nos peitos Eu to desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor mas sou pintor Entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já tô preso, deixa eu ser culpado, vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das alunas dar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a plaga, fiança, eu juro te amar e morrer do teu lado Eu tô apresentando a nossa nota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas sou pintando clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já tô preso, deixa eu ser culpado, vou roubar Quero ser condenado Quero ser condenado Sem direito a plaga, fiança, eu juro te amar Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das alunas dar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Joga outra, joga outra, vá! Jerminho Cedentes, moral de irará Essa é apaixonada, viu? Já atualizou seu filho Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia me avisar Que era longe de passageiro Que seu coração me volar Um dia é quente, outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Se ligar eu pego o avião e voo Seja pra onde for Eu vou perder Você já atualizou seu filho Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia me avisar Que era longe de passageiro Que seu coração me volar Que seu coração me volar Um dia é quente, outro dia é gelo Mesmo que você me deixe aqui chorando Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar Fui cancelado no seu coração Aposto em todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração me empolar Coração me empolar, maltrada machuca Mas eu te amo Mas eu te amo Boa! Lá minha mente Pente, mente Pente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente É engano todo mundo, exceto o meu coração Cada dia no que eu diga em cima do colchão Ele grita não, não, não Os fígado já derreteu Nesse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com o beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com o beijo seu Saudade desse seu corpinho do meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finde que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Me engano foi O pé certo no meu coração Cada dia no que eu diga em cima do colchão Ele grita não, não, não Esse fígado já derreteu Nesse jeito eu nem sei Era eu que não me apaixonava Era eu que não me apaixonava Era eu que meia língua com o beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com o beijo seu Saudade desse seu corpinho do meu Fui eu, queimei a língua com o beijo seu Fui eu, queimei a língua com o beijo seu Fui eu, queimei a língua com o beijo seu Fui eu, queimei a língua com o beijo seu Eu deixei de amar O ele falou Você chegou ao seu destino Não me faltou forças Pra descer do carro E entrar na casa O que lindez arrumou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia Quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca Me adorar pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Me prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Ruim tá na casa Que lindez arrumou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia Quando eu te vejo Deixa um pouco Dá lá Mas terminei sem roupa Beijando na boca E eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou vontade de parar Tem mais uma? Chame Renato Os camaradas Um erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpa Mas não tem como te dar Duas vezes Meu perdão Quem foi lá Naquele bar Que coloca uma boca Na sua boca E te obriga Beijar Eu cantava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre De uma briga De uma espiga De uma briga Que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você sempre Inocentemente Indecente Sempre erra Como nunca A culpa é sempre De uma briga De uma espiga De uma briga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre Inocentemente Que nem sente Sempre erra Como nunca Era só Terminar Antes de E eu deixava sair Pelo abraço Pelo abraço Júlio Dagude Christian Dagude Nestorado E ninguém A culpa é sempre A culpa é sempre É Galera de entre rio Estamos juntos Tá bom Chama aí E vai Melhor tá solteiro Tomando isque Diga O que tá namorando Só tomando isque Melhor tá solteiro Tomando isque O que tá namorando Tá amarrado Meu filhinho E eu vou vinho Pra querer cuidar Da minha vida Não paga Um bom levo De me achar Puras vencidas Tão dizendo Que eu vou morrer Na solidão Já fui nessa De bozinho E com medo Foi um litrão Seu brilho Problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá Sofrido Me dozeu Melhor tá solteiro Tomando isque O que tá namorando Só tomando isque Melhor tá solteiro Tomando isque O que tá namorando Melhor tá solteiro Tomando isque O que tá namorando Só tomando isque Melhor tá solteiro Tomando isque O que tá namorando E a gaia com medo Você entra Eita É O que tá namorando O que tá namorando Seu brilho Seu brilho Seu brilho Só pretende Seu brilho Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá Sofrido Me dozeu Diga Seu brilho Vou ficar namorando Só tomando isque Melhor tá solteiro Tomando isque O que tá namorando Melhor tá solteiro Tomando isque Quando o que tá namorando, eu sou tomando chifre Pelo que tá solteiro, tomando isque Quando o que tá namorando, tá amarrado, Deus que vive Chega o repertório, bora! É repertório pra bebê, Aragoinhas! Ei, por favor, faz raiva, eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você, você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar Tem que te formar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser eu Pega outro na vez, te veja lentamente O jeito que eu gosto pra me torturar Para ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Me pega outro na minha frente, veja lentamente O jeito que eu gosto pra me torturar Para ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar Tem que te formar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser eu Aprenda agora de uma vez, vá Pega outro na minha frente, veja lentamente Para ser perfeita, arruma uma treta Só me ajude a te esquecer Só me ajude a te esquecer Me pega outro na minha frente, veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para ser perfeita, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Tô venindo recaindo pra deitar na sua cama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas teu corpo você ama Neném que não chora, não mama Arrocha, aperta, repertório novo e aplicada Ao ver na lagoinha, seu pai A chama, a terra, arrocha, mais moral de irá Fiquei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofrer, me arrependi O que é que custa você, acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não Eu não vivo sem você E tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas teu corpo você ama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas teu corpo você ama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama E aí Fiquei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi O que é que custa você, acreditar em mim A real é que você já sabe que eu não sei mentir Deixa, deixa Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Você diz que me odeia, mas meu corpo Chama, chama Tô pedindo recaída pra deitar na sua cama Ninguém que não chora, não mama Ninguém que não chora, não mama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Ninguém que não chora, não mama Ninguém que não chora, não mama Boa! Bora, Maturino, batera! No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trama escapar da minha boca Na frase envergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer E foi naquela hora que vivi você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Me ter que engolir o meu ciúme Sumi ou me assume Sumi ou me assume Foi estranho No calor da trama escapar da minha boca Saio eu te amo Eu vou Sentir o medo misturado com o prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero Eu não quero ser o seu amante Dói demais De ver com ele na rua Sumi ou me assume Dessa dose Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumi ou me assume Sumi ou me assume Tem coisas que a gente não perde A gente se livra É uma libertação Se não tá dando certo Manda ele embora Vai de uma vez e não volte nunca mais Chama Vai de uma vez e não volte mais Vai de uma vez não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me diz E assim não quer mais E assim não quer mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Ficou pra trás Ficou pra trás Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Eu sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver E beijar sua boca E dormir E coxinho sem roupa E fazer Um love Um love com você Um love E aí? Eu já te superi E eu já te superi E eu já te superi Por certeza eu superi Mas não botar mensagem Outra vez E outra vez Senão recairei Bota a outra Bota a outra Bota a outra Vai negão Galera do fundão Bora toma uma Você terminou com ele Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar Meu amor Meu amor E se eu te contar que acabou 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 Mas tenho opção melhor E antes de desistir Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Um beijo meu Antes de desistir do amor Me dita o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir O próprio beijo meu Não vai embora sim O beijo meu E vai embora Me deu minutos a sua atenção O que eu vi hoje na praça contou meu coração Um louco, tô chorando e bebendo cachaça E dizendo que você estava conto na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que este amor tão bonito foi que ia acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai ter mais uma chance para o louco tom E vai ter mais uma chance para o louco tom E vai ter mais uma chance para a sua vida Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida E banha porque você fez tanta ingratidão Botou um pai de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E banha porque você fez tanta ingratidão Machucando o seu coração Marcelo Cifres, Pompolete O tempo está preto e já foi fora de modo Nas horas e na pia Porque meu futebol na namoradinha Ela gosta de carriportar Uma gana do papai, só rura de camada Um dia na balada ele levou ela sozinha E pedi uma carona, levei ela de fusquinha Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato E ela esqueceu que eu gostei De camarão, de camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona No fusquinha do papai De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai O tempo está preto e já foi fora de modo Nas horas e na pia Porque meu futebol na namoradinha Ela gosta de carriportar Uma gana do papai, só rura de camada Um dia na balada ele levou ela sozinha E pedi uma carona, levei ela de fusquinha Ela me demora, hoje eu fui logo dando trato E ela esqueceu que eu gostei De camarão, de camarão, de camarão De camarão, ela não vai, só quer pegar carona No fusquinha do papai De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Gabriel Lima Machucando o seu coração Pobrecite no sonho diferente É verão, é verão Chamaí, vem a ver Dia é, é um pochão antiga Na avenida, na meta veio a rapariga Dinheiro, eles não tem não Vai pra festa de fusão E no final passa cartão Bebe, fica doido e enlouquece Ainda liga pro chefe Pedadome, Bebe É lindo te ver no carnaval É um alto astral E não passa mal Digu, 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 digu É, digu, 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 é Digu, 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 é Digu, 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 é Digu, 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 é É pra tocar no seu paredão, meu irmão Vem, 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 vem Pobrecite verão É, daquele jeito Aquele cara que vai ficar na bala Não liga pra nada É de é Dia é É um pochão antiga Na avenida Na mesa veio a rapariga Dinheiro Eles não tem não Vai pra festa de fusão E no final passa cartão Bebe, fica doido e enlouquece Ainda liga pro chefe Pedadome, Bebe É lindo Te ver no meu carnaval É um altatral Que não passa mal Digu, 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 é Digu, 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 é Digu, 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 é Digu, 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 é Digu, 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 é Galera de Salvador Galera de São Paulo Galera de Boconhaes Galera do Tocantins Galera do Maranhão Galera de Brasília Vamos curtir esse som Galera do Maranhão Galera do Maranhão Abre Cite CD de verão 2022 Vamos fazer um negocinho Diferente Pra machucar os paredões Pra furar as botas Dos autofalantes Tem que falar vê o rei Venha, venha no swing Venha, venha no swing Venha, venha Eu tô velhinho, a gente já pega todas Eu tô velhinho, a gente já pega todas A culpa é da coroa, e a culpa é da coroa E a culpa é da coroa, e a culpa é da coroa Os tomam o azulzinho, comigo não bola não Eu posso é na pressão, eu posso é tudão Os tomam o azulzinho, comigo não bola não Eu posso é na pressão, eu posso é tudão Eu tô velhinho, mas ainda como todas Eu tô velhinho, mas ainda pego todas A culpa é da coroa, e a culpa é da coroa E a culpa é da coroa, e a culpa é da coroa E a culpa é da coroa, e a culpa é da coroa Põe, fugir Isso aí que a gente gosta de ver Vem, 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 vem Fala da minha vida Deu pra ser de rapariga Tempo com meu dinheiro Eu tenho o meu respeito Quer viver assim Tira o olho de mim Eu viver do meu jeito Porque eu sou um banqueiro Eu sou velho Às vezes eu como todas E eu sou velho Às vezes eu pego todas E a corpeta coroa E a corpeta coroa E a corpeta coroa E a corpeta coroa É pra tocar nos carros do Uber No meu Uber, no meu Brasil Na de feira É pra tocar em todo boteco É pra tocar no varedão na roça Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo 6.net Pegada dos penetras Com mais a exceder Não vou mais amar você Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Mas eu não sei Se você é feliz também Te esqueci Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Eita A noite da pula É a pegada dos penetras Cheguendo pra balançar seu coração Pegada dos penetras Com mais a exceder Sapadinha 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 Chega no forró O topo de sainha Olha que sapadinha Sapadinha Desce até o chão Mostrando a calcinha Sapadinha Sapadinha Chega no forró O topo de sainha Olha que sapadinha Ela é sapadinha Desce até o chão Mostrando a calcinha Eita mulher safada Toda gostosinha Toda gostosinha Só vive no forró Sempre de sainha É de sexta A domingo Tostinho do forrózão Com a saia A becudinha Sanhando a multidão E os homens Com uma loucura Se ela desce até o chão Sapadinha Sapadinha Chega no forró O topo de sainha Olha que sapadinha Sapadinha Desce até o chão Mostrando a calcinha Pegada Pegada Desce até o chão Mostrando a calcinha Sapadinha Sapadinha Chega no forró O topo de sainha Olha que sapadinha Ela é sapadinha Desce até o chão Mostrando a calcinha Eita mulher safada Toda gostosinha Só vive no forró Sempre de sainha A coxinha É de sexta A domingo No forrózão Com a saia A becudinha Sanhando a multidão E os homens Com uma loucura Se ela desce até o chão Desce sapadinha Sapadinha Chega no forró O topo de sainha Olha que sapadinha Sapadinha Desce até o chão Mostrando a calcinha Sapadinha Sapadinha Chega no forró O topo de sainha Olha que sapadinha Ela é sapadinha Desce até o chão Mostrando a calcinha Sapadinha Sapadinha Chega no forró O topo de sainha Sapadinha Sapadinha Desce até o chão Mostrando a calcinha Safadinha, ela é safadinha Chega no forró, tudo tanto de sainha Olha que safadinha, ela é safadinha Desce até o chão mostrando a calcinha Eita safadinha, você vai me matar do coração danada Essa é a sua inteira do pegueiro dos penetra, meu irmão Puxa minha metadeira moral Simbora, meu padrão Simbora, meu padrão Simbora, meu padrão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto